Esse é um cenário contraditório, esse é um cenário onde as pessoas ainda não acordaram para o que está acontecendo, inclusive os próprios empresários, não só do sistema financeiro, mas o comércio de uma forma geral, mas, por exemplo, o comércio é o termômetro da economia. Então, se você não gera um mercado consumidor para que você tenha produtos e serviços, você vai criar cada vez mais um número de marginalizados, onde você tem uma violência acentuada, inclusive a violência urbana, entre outros aspectos. Hoje mesmo, saiu dados do próprio Ministério do Trabalho, que em um período de 10 anos nós vamos perder 45% dos postos de trabalho. Então, olha o tamanho da contradição. Cintia, isso que o Luciano está falando é bem interessante, porque todo o contexto em que se apresentou a reforma e vem se apresentando para a sociedade é no contexto de modernização, de colocar o Brasil competindo com outros países, países que já fizeram reformas e a gente recentemente teve um seminário aqui internacional, foi essa semana, né? Sim, semana passada. É, onde vários países apresentaram, que passaram pelo mesmo processo que o Brasil, de reforma das leis trabalhistas, de diminuição das políticas públicas, hoje estão fazendo balanço e o que teve é aumento do desemprego, aumento dos acidentes de trabalho, não gerou nenhum emprego decente e você reduz o consumo, porque você vai concentrar cada vez mais recurso na mão de pessoas que já têm dinheiro e a população não vai consumir. Então, o que você acha de tudo isso? O que você acha desse debate? Não tem como modernizar o... É, é isso mesmo, né, Iva? Contradição é a palavra que eu acho que tem que nortear, porque o direito do trabalho sempre teve como princípio equilibrar essa relação, empregado-empregador, que é tão desigual, né? E aí, quando vem uma proposta de criação de empregos, crescimento econômico e se apresenta uma reforma dessa que individualiza, traz, assim, tudo que foi construído se desconstrói. O que a gente ouviu de outros países é que a reforma sempre veio com essa intenção de mudar, inovar, melhorar, criar emprego, que eu acho que é isso que... Só que, tanto no México, quanto no Peru, toda a América Latina, todos que já tiveram essa reforma trabalhista, os resultados são todos negativos. Bom, totalmente desencontro com aquilo que foi inicialmente apresentado e divulgado para toda a sociedade. E mais, em muitos desses países, a reforma não foi tão profunda quanto essa que está sendo aplicada aqui no Brasil. De maneira que essa experiência, digamos assim, brasileira, ela está sendo acompanhada por trabalhadores, empresários e governos de todo mundo. A Anamatra teve a oportunidade de fazer um encontro o ano passado na França, um congresso internacional, e lá conversamos com parlamentares que estavam também no processo de reformas trabalhistas. E eles nos falaram, a gente quer muito saber o que vai acontecer com o Brasil, porque nós temos receio que aconteça o mesmo lá. Todos estão preocupados. Todos estão preocupados. Quem aplicou está preocupado com os efeitos. E quem é grego, não tem renda, não tem arrecadação para as políticas públicas. E se a gente pensar da importância do Brasil na América Latina, na América do Sul, isso cresce ainda mais. Ou seja, a gente tem uma grande, enquanto sociedade, uma grande responsabilidade internacional. Legenda Adriana Zanotto